Olá, amigos do programa Luiz Gibeiro. Vamos aos principais destaques do programa aqui na tela da internet. Para falar inicialmente sobre uma pauta interessante, que é o pacote anticorrupção, que está sendo votado. Tem coisas interessantes. O cerco está fechando em relação à corrupção. Então, nós vamos aqui ouvir o senador Renan Calheiros, que é presidente do Senado, que vai fazer aqui o anúncio do pacote que está sendo votado para a gente ter uma ideia da dimensão do que nós estamos avançando no combate à corrupção. Vamos ver. Nós já votamos o crime de corrupção como crime de hondo, o ficha limpa para os servidores públicos dos três poderes. Nós vamos eliminar na próxima semana essa excrescência que significa membros do Ministério Público, quando cometem crime de corrupção, ganharem como prêmio uma aposentadoria. E há sobre a mesa um requerimento assinado pelos líderes partidários que pedem a votação da proposta de emenda à Constituição que elimina o foro especial, o chamado foro privilegiado. É um requerimento que nós vamos submeter à votação nos próximos dias. Eu acho que esse ponto é fundamental. Eliminar o foro privilegiado. Você sabe lá o que é isso? Porque o cidadão tem que se apresentar igual àquele que ele representa. Então como é que tem foro privilegiado? Isso tudo é um entulho que está aí no Brasil há muito tempo. Uma mistura muito grande entre o que é público e o que é privado. As pessoas não sabem distinguir isso. O próprio Renan Calheiros agora vai devolver os 32 mil reais por ter usado o avião da FAB. No início ele disse que não ia devolver nada porque tem previsão legal. A questão não é de previsão legal. A questão é de previsão moral. Então ele deve ter avaliado politicamente o estrago que isso ia causar e vai devolver o dinheiro. E agora está pedindo para botar na lei. Coloque na lei mesmo que já tem dinheiro suficiente para pegar o avião que eles têm lá. Verba para isso. Não precisa usar o avião da FAB. Demorou, mas a pressão popular está muito grande. E é isso que eu queria falar. A pressão que vem das ruas, sim. Fala de corrupção. Claro, o povo sabe que se fechar as torneiras da corrupção, vai melhorar. Vai sobrar dinheiro para dar subsídio para o transporte. Vai sobrar dinheiro para compra de medicamentos, insumos para os hospitais, para a escola. Tudo isso, o povo sabe disso. Então esse é o anseio da rua. Esse resumo que o Renan Calheiros. Isso está sendo tocado pelas ruas. Agora, tem uma outra discussão que me parece que está sendo colocada, porque quando você tem uma manifestação desse porte que nós acompanhamos, cada um vai querer pegar agora um pedaço do espólio da herança. Veja o caso do plebiscito. Michel Temer, o vice-presidente, disse que não haveria condições. Depois, às 5 horas da tarde, ele emite uma nota, disse que ele falou meio-dia, quando terminou a reunião com os líderes. Depois, às 17 horas, ele emite uma nota dizendo que aquilo não representava o pensamento dele. A explicação, vocês vão ver agora, a presidente Dilma pegou duro quando soube do resultado da reunião com os líderes. Ela estava na Bahia, mandou um recado duro. Vamos ouvir. Esse pacto pela reforma política é um pacto pela melhoria da representatividade e tem de ser um pacto pela participação popular. Eu não sou daqueles que acreditam que o povo é incapaz de entender porque as perguntas são complicadas. Não é verdade. É isso. E aí o Michel Temer voltou atrás e o debate ficou entre governo e oposição. No caso da oposição, a oposição, o membro, um membro da oposição, chegou a ironizar a proposta da Dilma Rousseff. Vamos ouvir. Quando apresentou uma proposta de plebiscito sobre temas tão complexos, num prazo tão curto, sabia que era inviável. Era um engodo, era uma forma de desviar a atenção da população para as questões centrais. Minha gente, para fechar aqui o meu pensamento sobre essa matéria, reforma política é importante, mas ela é muito fatiada. Reforma política é igual uma pizza. Tem de pizza no sentido que ela não sai mesmo, mas ela tem muitos pedaços. Então vamos fazendo uma coisa de cada vez, para não passar por cima e sair um monstrinho para depois ter que corrigir. A gente se vê sempre aqui na tela da internet. Um forte abraço. Barbosa! Aumenta o som aí. Tupi? Eu ouço aqui. Tupi ou Morena? Eu ouço aqui. A tupilinha amarela livre, sem congestionamentos, o trânsito fluiu. Eu ouço aqui. Tupi, patroa! Eu ouço aqui! Tupi! Eu ouço aqui! Tupi!